Pessoal, vamos falar sobre o fim da CPI da Covid que parece que está se avizinhando aí, né? Essa notícia foi sugerida por funcionário público Dom Capistão, Rodrigo Pereira, Rodrigo Reimer e Eduardo Lima. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, quebra o galho aí, dá aquele like bacana, se inscreve no canal, né? Pois bem, a CPI está próxima do fim, é o que diz o próprio presidente da CPI, Osmar Aziz, né? E eu já cantei essa pedra há algum tempo atrás, eu falei com vocês que já havia essa discussão sobre encerrar a CPI antes do necessário. Pra quem não lembra, a CPI foi estabelecida lá atrás, ela era válida até julho, mas antes do recesso votaram a extensão dela até novembro. Então, em tese, ela poderia continuar até novembro. Só que, é aquilo que eu falei pra vocês, né? A ideia toda da CPI era aproveitar o clima de medo na população pra gerar manchetes contrárias ao governo e tentar fazer a popularidade de Bolsonaro cair. Isso foi o que eles fizeram, tentaram de toda forma criar notícias ruins, criar coisas ruins, principalmente usando a questão de pandemia, não, que Bolsonaro, genocida, não sei o que lá, a gente já sabe como é que vai ser esse relatório final da CPI, né? Mas, o importante deles era gerar manchete, gerar manchete, enquanto estavam falando de pandemia, de ações de vacinas, de remédios alternativos e coisa e tal, eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas enfim, enquanto estavam falando disso, não estavam gerando nenhuma atração, não mudou nada em termos de popularidade de Bolsonaro. Quando eles entraram na parte de corrupção, aí eles conseguiram algum sucesso. Teve aquele escândalo do Luiz Miranda, que não sei o que lá, da Covaxin, embora não tenha nada ali, não tenha nenhuma sustância, não tenha nenhuma informação de fato de corrupção ali, mas corrupção é um tema que dói. Então, no final, eles conseguiram sim manchar um pouco a popularidade de Bolsonaro, nada que não vá ser recuperado muito rapidamente no futuro, mas o ponto central aqui é eles sabem que essa CPI só tem validade enquanto as pessoas estão com medo da doença. E o que está acontecendo é que mesmo o pessoal mais pandemínico, coisa e tal, que está mais assustado com a doença, o pessoal já está se vacinando, já está tomando as doses da vacina, já está se tranquilizando com isso, e a doença parece que está encaminhando para o fim mesmo, você vê cada vez diminuindo o número de mortes. É possível ainda que a gente tenha um repique da variante Delta, mas como eu falei para vocês, em todos os lugares está essa mesma coisa, a expectativa de uma coisa muito ruim da variante Delta, mas na verdade nada acontecendo de fato. Muitas contaminações novas, mas problemas mais sérios não estão acontecendo, felizmente, com essa nova variante. O fato é que com a população já sem medo da doença, esses argumentos do pessoal da CPI ficam totalmente ridículos. Eles já eram ridículos antes, ficam mais ridículos ainda, ficam mais expostos ainda. Então é lógico, eles sabem que numa discussão objetiva, pessoas com cabeça clara, pensando sobre o assunto, percebem facilmente que os argumentos deles não têm nada. Mas eles contavam com medo, só que o medo está acabando, esse é o grande problema desse pessoal. Então eles querem encerrar a CPI o mais cedo possível, para não ficarem fazendo o papel de ridículo, mais ridículo do que já estão fazendo neste momento. E a gente falou isso já, que a perspectiva deles é encerrar tudo até final de agosto, início de setembro. Então ainda tem alguns depoimentos sendo marcados, mas provavelmente ninguém está prestando atenção mais nisso. E no final das contas eles vão trabalhar no relatório, coisa e tal, que é aquele negócio que a gente já sabe o que eles vão fazer. Eles vão exigir denunciar Bolsonaro por um monte de coisa, evidentemente. Vão pedir impeachment, vão pedir um monte de coisa. Apesar de que impeachment não rola. Como eu já falei para vocês, havia muito pouca possibilidade de haver impeachment agora. A chance que a esquerda, que a oposição tinha, era no início desse ano. À medida que vai chegando o final do ano, cada vez é mais difícil de conseguir esse tipo de coisa. Ano que vem é ano de eleição, então esquece, não vai acontecer. Agora, a visão que eu falei para vocês ontem da derrota da PEC do voto impresso, o Noblar concorda comigo. Não que eu ache o Noblar um grande comentarista, mas isso mostra que a própria esquerda, os próprios socialistas, estão vendo o mesmo que eu vi. O fato é que, no final das contas, esse placarro, o fato do Bolsonaro ainda ter tido a maioria dos votos, eles estavam esperando que fosse uma lavada, que a proposta de voto impresso perdesse de muito, mas de muito mesmo. E aí, realmente, se isso acontecesse, se Bolsonaro tivesse menos de 170 votos, como eu expliquei no vídeo ontem, certamente você pode esperar que eles iam reacender a chama ou do impeachment, ou do STF tentar pedir a denúncia de Bolsonaro. Como a votação do voto impresso ontem deu maioria para Bolsonaro, embora não tenha chegado aos 308 votos necessários para aprovar a medida, mostra que ele ainda tem muito apoio no Congresso, e no final das contas, a visão do Noblar é a mesma que a minha, que impeachment acabou. O que ele esqueceu de falar aqui também é que enterrou também a possibilidade do STF denunciar Bolsonaro. Pode ser que o STF denuncie Bolsonaro ainda assim, só para fazer uma manchar o governo? Pode ser que façam isso. Mas lembra, para eles denunciarem Bolsonaro, eles precisam pedir licença para denunciar Bolsonaro ao Congresso. E então o Congresso teria que votar isso e teria que ser aprovado por dois terços. E pela votação que a gente viu lá da PEC do voto impresso, não passaria. Então isso está fechado. Na minha visão, hoje é muito difícil tirar em Bolsonaro antes da eleição do ano que vem. É lógico, todos os esforços agora vão se voltar para tentar tornar ele inelegível. Esse é o foco do pessoal, com certeza. Já era o foco principal há algum tempo atrás, e agora com mais essa demonstração de força do Bolsonaro ficou mais claro. No final das contas, ele vai realmente para... O que eles vão tentar é alguma coisa nesse sentido. E lógico, a CPI da Covid sabe que... A gente sabia desde o início isso. O Renan Calheu já tinha o relatório pronto lá no início, todo mundo sabe disso. O que ele está fazendo só é tentar colocar os depoimentos colhidos para tentar embasar as teses malucas deles. A gente já sabe, vão acusar de... Ele está falando aqui de charlatanismo e curanderismo. Nossa senhora, que coisa, né? Porque remédios e coisa e tal, sem eficácia comprovada, não sei o que lá. Apesar de... Bom, eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque aqui no YouTube a gente não pode falar desse assunto. Se quiser saber a minha opinião sobre esse assunto, vai lá nos meus outros canais do Odyssey, do Rumble, do BeatChute. Lá a gente fala sobre esse assunto com mais liberdade. Mas enfim, o ponto central aqui é esse. O ponto central é que não, não vai ser isso daqui que vai ser a acusação final. A gente já sabe, vai ter genocídio, vai ter todo aquele padrão da esquerda, aquele discurso da esquerda que Bolsonaro recusou vacina, omissão. O que vai ter no final? Vai ter omissão, genocídio, prevaricação, lógico, Luiz Miranda, corrupção, e de quebra, charlatanismo e curadeirismo. Vai ter tudo isso. No relatório final vai ser o grande show dele, não, que não sei o que lá, que acusa Bolsonaro. E isso daí vai cair lá no procurador-geral, lá no Aras, e vai ficar sentado lá porque não tem evidência nenhuma de nada disso, não tem motivo pra fazer nada disso. A gente sempre soube que a CPI era um palanque pra criar notícia ruim sobre o Bolsonaro. Conseguiram alguma coisa com aquele caso da Covaxin e coisa e tal, mas fora disso, nada. E mesmo no caso da Covaxin, que eles conseguiram atrapalhar de alguma forma o Bolsonaro, na prática não tem nada ali, não tem nenhum indício de fato, só disse, me disse, o Luiz Miranda falou que fulano falou que Beltrano disse. Não tem nada no final das contas, né? Bom, agora aqui tá o ponto central que eles ainda pretendem ganhar com essa CPI. ele vai recomendar ações da justiça pedindo indenização por mortes pela Covid. Por que isso? Lembra que eu falei pra vocês que a tendência, a partir de agora, é a doença acabar, diminuir bastante, a ponto de não ser mais uma preocupação. E com isso, o Bolsonaro começar a recuperar a popularidade, porque as pessoas vão começar a olhar pra coisa de forma mais objetiva, vão perceber que houve muito exagero aí nesse negócio todo, e na prática não foi, né? Passamos, saímos do outro lado. No final das contas, a coisa funcionou. E a economia nossa ainda ficou melhor do que a de certos outros países que adotaram aquelas medidas mais restritivas que estavam sendo pregadas pelo pessoal da esquerda, né? Então, no final das contas, os países que adotaram medidas mais restritivas tiveram mais mortes do que a gente, e a economia ficou pior ainda. Então não tem muito por que questionar esse tipo de coisa. Depois que passar o medo, as pessoas vão ver isso de forma mais coerente, mais objetiva, e a tendência é o Bolsonaro ganhar novamente popularidade. Ainda tem a questão do novo Bolsa Família, lá, o Auxílio Brasil, que, embora eu ache um absurdo isso, você tem que levar em consideração que vai ajudar Bolsonaro, sem dúvida alguma vai ajudar ele. Então, no final das contas, a tendência daqui pra frente, daqui até a eleição, é Bolsonaro melhorar em termos de popularidade. A questão toda é o que vai definir, no final das contas, as chances de Bolsonaro na eleição é a economia. Se a economia se recuperar, se as pessoas estiverem bem e coisa e tal, se tiver voltado ao normal na economia, ou crescido melhor ainda, se for possível isso, com as privatizações, com as coisas acontecendo, a tendência é que Bolsonaro chegue imbatível em 2022. A verdade é essa. Neste momento, eu não chego a acreditar naquelas pesquisas da Datafolha e coisa e tal que mostram Lula na frente de Bolsonaro, não acho que aquilo seja viável, mas, sem dúvida alguma, é um fato que Bolsonaro está com a popularidade baixa em função das acusações de corrupção e coisa e tal, e do medo das pessoas com relação à Covid. À medida que isso passar, a tendência é a coisa melhorar pra ele. E eles sabem disso. Então, qual que é a expectativa agora da CPI da Covid, que certamente vai contar com a ajuda do judiciário, recomendar ações na justiça pedindo indenização por mortes? Qual que é a proposta? No relatório deles da CPI vai constar que Bolsonaro se omitiu, foi uma omissão, não sei o que lá, no trato da doença, então as pessoas poderiam processar o governo federal exigindo indenização por parentes mortos e coisa e tal em função das ações do governo federal. E, veja, eu acho isso uma besteira, porque, em tese, se isso é possível, seria possível você entrar na justiça contra qualquer morte que tenha em qualquer coisa do governo. Em tese, é possível. Entrar com ação é sempre possível. A questão é a chance de ganhar. A questão toda é, se derem essa indenização por essa morte, por que não por qualquer outra morte? E a ideia aqui do Renan Calheiros, da oposição, é justamente colocar o governo numa situação muito ruim, perdendo muitas dessas ações, justamente porque eles querem trazer um clima de insegurança econômica, ou seja, eles querem, no final das contas, prejudicar a economia, levar esse tipo de coisa, deixar o governo sem dinheiro para, por exemplo, pagar o tal do Auxílio Brasil e esse tipo de coisa. Veja, eu não estou contrário nisso não, eu acho que tem que pedir indenização mesmo, pede indenização de tudo o que for para o governo. A questão toda aqui é como é que essa briga vai se dar nos bastidores, porque, veja, esse tipo de coisa, se abrir essa porta, daqui para frente, meu amigo, que vai ter ação contra a morte por qualquer motivo no governo federal, vai ser muito grande realmente. No final das coisas, é realmente uma coisa bastante complicada essa ideia do que o Renan está propondo aqui para o governo de forma geral. Então, para nós, a ANCAPS é uma coisa perfeita, excelente, vai deixar o governo mais quebrado do que já está um pouquinho. Então, é isso daí. Ou seja, essa vai ser a grande tentativa deles tentar atrapalhar o governo pela via judicial, porque eles sabem que na justiça, em última análise, isso vai cair no STF. Então, lá eles têm algum eco, eles têm alguma possibilidade. Em primeira e segunda instância, acho um pouco provável vai ficar meio dividido, porque tem juiz que é pandemínio, tem juiz que não é pandemínio, então vai depender de onde é que caiu o juiz, vai dar ganho de causa para um lado ou para o outro, mas a tendência é tudo isso cair lá no STF. Em última análise, vocês sabem, o STF já tem uma posição sobre isso, que é ser contra Bolsonaro, não importa qual seja a ação. Então, é isso daí. De certa forma, essa CPI foi até mais eficaz do que eu achei que seria, porque entrou naquela questão da Covaxin. Mas, no final das contas, não fez grandes diferenças, não. Já vai tarde, só expôs mesmo ao ridículo essas figuras patéticas do Senado brasileiro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.